Música Então fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo do Dead by Daylight E hoje aqui pra gente jogar de Plague, velho Eu vou fazer uma mini série aqui no canal Vou postar alguns vídeos de alguns Killers Que o foco vai ser uma build específica pra esses Killers Que sejam extremamente meta Que deixem ele extremamente Taieress Taieress entre aspas, por exemplo Eu posso criar melhor build pro Lidion Que ele não vai virar Taieress A gente vai fazer meio que uma ironia aqui no canal com alguns Killers Porém a Plague tem uma buildzinha E essa que eu vou usar no vídeo de hoje Que é muito forte pra ela Ela recebeu um buff inclusive recentemente, certo? Então ela deixa o pessoal doente ali mais rápido, certo? Infectado mais rápido, infecta objetos ali por mais tempo Aquela coisa toda, certo? Então eu vou fazer um videozinho hoje com ela Que já tá gravado e tá muito foda Tô gravando essa intro depois de ter feito a partida Vou explicar rapidamente os perks pra vocês Os addons que eu tô levando pra ela, tá? E bora pra partida, mano, vamo lá Tanatofobia, sim mano Tanatofobia pra Plague Todo mundo sabe como é meta e como é bom, velho Para cada sobre-evente machucado A gente tem uma penalidade de 5% Para reparo, sabotagem, purificação de totens Até um total aí de 20% de slow Caso todo mundo esteja machucado na partida E como a gente já sabe A Plague infecta o sobre-evente E deixam eles quebrados Eles só podem se curar Ou seja, eles só podem ficar full HP novamente Se curando na fonte E se eles se curarem na fonte Dá poder pra Plague Todo mundo sabe como o poder da Plague é bem roubado, né? Feitiço arruinar Sim, a gente vai fazer o bom e velho combo meta Aqui pra nossa querida Plague Para cada sobre-evente ali fazendo gerador Ele para de fazer o gen Esse gen começa a regredir automaticamente 200% mais rápido Obviamente se o arruinar cair muito cedo A gente tem o pop ainda pra dar uma salvada Né? Nessa partida aqui Então cada vez que a gente rouca o sobre-evente 25% de regressão instantaneamente Durante 45 segundos caso a gente quebre o gerador Beleza? E obviamente Intervenção corrompida É o próprio perk da Plague, né? Pra gente tomar os dois geradores de começo Até que todo mundo comece a ficar quebrado E o Tanato comece a estralar na partida Tô levando esse addonzinho verde Que eu achei muito, muito, muito bacana, cara Quando a gente pega o poder da Plague Ou seja, aquela fonte negra dela, né? Ela pode sair dando hit kill ali Ou seja, no caso Ela pode sair machucando todo mundo Com o poder dela Quem estiver no raid terror dela Dá um grito, cara E revela a sua posição Exatamente como o perk dela O pavor contagiante Então esse perkzinho é como se eu tivesse Um perkzinho a mais na build, velho Eu achei bem interessante esse addonzinho No caso não é perk, né? Esse addonzinho Porque é como se a gente tivesse Um pavor contagiante Já embutido em um quinto perk Basicamente, cara Então botei ele na buildzinha aqui Ficou bem bacana E tô levando esse outro aqui Que diminui em dois O número de postos de devoção da partida Pra que os sobre-eventes Não tenham tantas opções Pra ficar se lavando Caso eles queiram, hein? Principalmente no final da partida Que é onde o pessoal começa a se lavar, né? Faltando dois gem Faltando um gem E tudo mais, tá? Então é isso no vídeo de hoje Espero que vocês curtam Não esquece de deixar o like E o comentário Que ajuda demais o pessoal Pro engajamento Comentários também ajudam muito Muito like nesse vídeo aqui Digam nos comentários Qual o próximo killer Builds também é muito importante Que vocês acham Que fica extremamente forte Em certos killers Os comentários aí mais legais Vou estar analisando Pra ver se eu posso fazer um vídeo sobre Dar um salve especial Pra essa pessoa que recomendou a build Beleza? Bom Não esquece de seguir nas lives Link na descrição também Grande abraço a todos vocês, pessoal Tudo de melhor sempre Valô, falou E eu fui Tamo junto Cara, eu tô pensando, velho Eu acho que eu vou fazer Uma minissérie de vídeos Aqui no canal De builds específicas Pra killers Que deixam eles Extremamente fortes, cara Olha só o Lune de novo, mano Depois de muito tempo Mapinha bom Até não é um mapa tão grande Dá pra patrulhar até Já vamos abrir isso aqui, já Tá ligado? Eu tenho um pra soltar Eu tenho um pra soltar do Ghostface Esse daqui seria o da Plague Como eu devo ter falado No início do vídeo A Bambuzo também Extremamente meta Pra Plague Extremamente meta, cara Vamos quebrar isso aqui Quem tem pena galinha, guys? Ela tava FK, mano Eu ia dar Quase que insta-broken Nela, olha Oi Ok Não vou em ti É óbvio que não Vou na tua amiga Que já tá broken Esse Lupin Ele é bom Mas não é 100% safe, velho Essa mina tá se confiando muito em DH Ok Eu acho que ela deu um DH, velho Pra dar essa volta aqui Se pá Ok O outro maluco lá já ficou infectado Eu acho que ele tocou no gen da torre ali, né Da torre não, né Aqui em cima Yes O Rin vai comer o gen Já tá comendo, na verdade, né Achei que ele tava fazendo Bruxinha Rabuda Salvaram a mina ali Aqui 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 não vai ter muito mindgame, não, mano Vou te empurrar pra cá, velho Como é que não pegou esse hit nela, velho? Eu tô comendo o gen da torre ali, vem atrás Seis tão lá em cima Ah! 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 Beleza, o meu Tanato agora tá estralando. Tanato tá estralando nessa partida aqui agora. Ouvi alguém gemendo aqui. Sabia. Aqui é apertar W full, velho. A gente sempre espera nessas quininhas um pouquinho, porque os caras sempre vão querer dar esse sustinho até aqui. Graças ao desgraçado do Damon que inventou essa porra. Pelo menos eu acho que ele inventou. Se ele não inventou, ele propagou essa merda aí, velho. Se o Damon estiver assistindo isso... Pau no cu dele. Tô usando o Damon, tia mano. Basicamente a partida tá acabada, né, velho? Eu diria. Basicamente, cara. Alguém passou aqui, hein. Ah, vai. Você é um pouquinho fair play, vai. Pegar o poder aqui. Pegar o poder aqui. O pessoal vai... Sair da cheque que nem um doido. Aqui. Aqui a gente pode basicamente acabar com a partida, velho. Ok. Ali é um loopingzinho meio ruim pra acertar o Vomitor. E se eu for stunado... Ok. Se eu for stunado, eu perco o poder. Caso o pessoal mais recente aí no canal. Mais novo no jogo, né. Se a Plague for stunada com o poder dela, esse poder que dá hit kill... Hit kill não, né. Que machuca. Ela perde o poder, tá. Então, eu não quis ruxar muito aquela pallet ali com aquele pessoal. Aquele pessoal ali com aquela I1. Ok. Tem mais ninguém. Opa. Como é que não tem? Tem mais ninguém. Ok. Esse cara vai querer se lavar, é isso? Caralho. Eu achei que eu tinha derrubado ele. Ele deve ter DS, vai. Deixar no chão. Opa, tem gente aqui em cima, velho. Eu acho que eles terminam esse jeito. Não, não termina não. Oi. Tudo bom? Sabia que ela ia fazer isso. Eu, tipo, só botei a red light pra ela achar que eu ia vir por ali mesmo. Mas já tava esperando que ela ia pular essa janela. Esse mapa aqui, ele é... Bom... Eu digo que ele é um bom mapa pra killer. Pra sobreviventes que não são muito organizados, cara. Porque pra jogar bem de sobrevivente nesse mapa aqui, tem que ser bem organizadinho, mano. Porque ele é um mapa pequeno, o killer consegue botar pressão o tempo inteiro. Opa. Ok. Duas pessoas no gancho. Não chega tão longe assim também, né, Guigão? Não é nem querer tumelar, cara. Não! O cara vai lá pra salvar. Eu vou tentar sniperar daqui, ó. Ah, mentira que pegou no coisa, cara. Nem fudendo. Não. Toma! Ok, velho. Eu vou tirar essa mina do jogo. Ou eu vou aceitar... Não, não, não. Eu vou aceitar dessa não, velho. Se foder. Vou pegar aqui mesmo. Eu sabia que ia ter alguém pra derrubar essa porra dessa paladinha. Ou ela tá com aquele perk, né? Ah, eu esqueci do Todimori. Toma, bruxinha rabuda. Asapu, meh. 4G em up ainda. Toma! Sai da minha face. Bem debochada mesmo. Tem alguém aqui, velho? Vou lá, Leon. Dead hard? Tens? Não. O Leon também morre? Não. Ah, sapu, meh. A mina, a mina trolando. Os caras já desistiram já da partida, velho. Salve ele lá. Salve ele lá que eu quero dar Mori nele. Salve ele lá que eu quero dar Mori nele, velho. Se a mina morre também não Mori? Não, não morre. Não Mori, velho. Eu quero dar Mori, cara. Eu quero dar Mori. Mori, 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 mori. 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 Os caras vão dizer que eu tô tryhardando pra caralho, tá ligado? Obrigado, Leon. Eu tô aqui em cima, velho. Como é que não pegou isso aqui, velho? Peraí. Ah, tá de sacanagem, olha. Foda-se. Oi. Peraí. Tô ouvindo... engasgos aqui. Ah, mentiu. Ah, mentiu. Mentiu de novo. Eu não vi ela. Ok. Eu perdi visão dela por um segundo, velho. Vem cá. Toma! Pega ela, pega ela. Pega aqui, ó. Desgraçada. Morre. Toma! Vem cá. Ah, sapo mel lá. Filha da mãe conseguiu ainda, cara. Esse life. Ok. Tem gente ali ainda, mano. Quero pegar esse Leon aí, cara. Eu acho que ele só meteu o pé dele, né, velho? Trolei. Caralho, o bicho já se cura de novo, mano. Ok, ele quer brincar, então. Toma. Vamos brincar, peraí. Cara, esse addon é muito legal, velho. Sério. Não vou negar, cara. Oi. Que velho. Não é à toa que você é o Leon, né, velho? Não é à toa que você é o Leon. Caralho, o maluco meteu umas agachadinhas ali. God, velho. Vou só dar mori nele, bem no meio do salão mesmo, pra ficar mais bonito. E se a mina pegar a hatch, pegou a hatch, né, velho? Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Fica bonitinho, bonitinho, bonitinho. Bonitinho, bonitinho. Aqui. Vem cá. Toma. A hatch ainda não apareceu, porque tem quatro, hein. Tchau, Leon. Abraço, meu parceiro. Toma. Grande partida, velho. E agora se a mina pegar a hatch, pegou a hatch, né, mano? Já deu um vídeo zaço, já. Opa. Olha onde é que tá a hatch, ó. Será que ela tá na porta? Eu deveria vomitar na porta, né, cara? Sou burro pra caralho também. Sou uma anta, cara. Acho que lá ela não tá, não, mano. Carolzinha. Carolzinha, você vai morrer pra entidade, Carolzinha. Ok. Mesmo que ela esteja num portão, não vai dar nem pra abrir mais. Acho que é GG, né? Onde é que ela vai morrer, será? O meu totem. O teu totem eu tiro, seu desgraçado. O teu totem eu vou tirar. Quero nem saber. Olha lá, ela, olha lá. Ali, ó. Pode levar a entidade. Abrir. GG. Belo vídeo zaço, mano. Belo vídeo zaço. Eu saí hoje na quinta-feira. Carolzinha, iridescente e quatro. Dois bronze e um gold. Ok, mano. GG. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui no canal. Não esquece de deixar o like. Se possível, comentário. Comenta qualquer coisa aí, pessoal. Sempre ajuda pra caramba. Diga algum killer aí. Alguma build específica pra um killer. Espero que vocês acham que fica muito taerese. E eu vou tentar trazer aqui no canal também, tá? Vocês interagindo com os vídeos sempre ajuda demais, tá? Eu sempre leio os comentários e tiro algumas ideias também dos comentários, das ideias dos inscritos também, beleza? Bom, grande abraço a todos vocês, pessoal. Tô de melhor sempre. Valeu, falou. E eu fui. Link na descrição das lives. Valeu. Tchau, 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 tchau.